Passou-me que esta parágrafa também tem sido benéfica do Campeonato, se bem que estão a jogar para a Taça da Liga, esta vitória com o Porto Imanense é moralizadora para estes restantes jogos do final do ano? Sim, o Porto Imanense é moralizador, e estávamos uma boa suplência entre a parágrafa, também adquirimos o Campeonato da Taça da Liga, mas na Taça da Liga são um bom delinário, não é por cima contra equipas da primeira Liga, e é moralizador. O que é que o Porto Imanense podia ver com o próximo jogo, segunda-geral da Taça da Liga, também com a equipa da primeira Liga que é o Jogo Vicente, não é? O Porto Imanense pediu aquilo que pede sempre em todos os jogos, que é o Taça da Portugal, que é o Campeonato, o Taça da Liga, entrar em todos os jogos organizados para vencer, e fazer aquilo que ele nos pede e jogar para ele. A possibilidade deste atuado no Campeonato tem de estar de culturar posições na tabela da Clássica de Liga? Sim, a ideia, a nossa ideia é assim mesmo, recuperar os pontos perdidos e não olhar para trás, não adianta pensar nos pontos que pegamos, agora temos que olhar para a frente, os jogos que faltam, e tentar recuperar o máximo de pontos que preconcebimos, e para recuperar o jogador lateral. De preferência nos jogos fora, em casa será na teoria mais fácil a vencer, recuperar também pontos nos jogos fora, certo? Sim, nós fora temos, até que temos estado, o problema no Campeonato é ter sido os jogos em casa, temos de perder muitos pontos em casa, porque fora a equipa tem de ter pontuado sempre, quase sempre, e o problema é ter sido os jogos em casa, mas, portanto, em casa é conforto, temos de nos concentrar nos três pontos. A ideia do Campeonato, como é que vês para o Natal? Estamos a passar uma boa fase, estamos, mesmo nos jogos e tudo, estamos bem, estamos organizados, a malta está moralizada, são muitos jogos sem perder, isso ajuda, e agora com estas vitórias também, a malta está moralizada, e consciente naquilo que temos de fazer da equipa ao frente. O que é que queria equipar o Natal, ouçaste no professor Patrícia? Presidente de Natal. Presidente de Natal? É agora, agora é concentrar nos jogos que faltam, e concentrar na passagem, e lutar em todos os jogos para vencer, não penso nisso, é da equipa bem para disputar em todos os jogos. Mas, a nível de futebol, o Zé no mundo dos jogos no conjunto, está a passar a sua melhor fase nesta época? Sim, posso dizer que sim, os gols é sempre importante fazer gols, e tive a felicidade de fazer dois, claro que quero continuar no bom momento que atravessa, e continuar a trabalhar. Tem alguma meta de gols por este ano? Não, por acaso não penso muito nisso, se for um jogador ao frente gosto de fazer gols, gosto de te ajudar, e quando se eu ficar considerando o meu trabalho, os gols aparecem normalmente, por isso não penso muito nisso. Quem vem no campeonato do ano? Quem é? Portugal!